Vamos falar de carnaval agora? O carnaval vem aí com ele as rodas de samba do SP1. A partir de hoje, sempre às sextas e aos sábados, a gente vai mostrar o samba enredo, o ensaio nas quadras e um pouco do que as escolas de samba estão preparando para os desfiles. A gente começa com a Barroca Zona Sul, que foi a vice-campeã do grupo de acesso no ano passado e agora está no grupo especial. Abrindo aqui então para vocês, a escola leva para o Aembi o enredo Benguela, a Barroca Clamati Tereza, que faz uma homenagem a Tereza de Benguela, uma escrava que viveu no século XVIII no estado do Mato Grosso e comandou um quilombo. A Barroca entra na avenida com 2.400 componentes e 21 alas e as cores verde e rosa são inspiradas nas cores da escola carioca Mangueira. Mariana Aldano mostra tudo aí. Tereza de terra, Tereza de gente, Tereza de luta, Tereza de ventre. Estou numa escola que é pura ansiedade, o pessoal acabou de subir do grupo de acesso para o grupo especial depois de 15 anos, então está todo mundo com muita garra, muita vontade de fazer esse carnaval que promete ser para a comunidade um dos mais importantes da história. Então, partiu o ensaio? Partiu? Barroca Zona Sul? A palavra Barroca no dicionário significa monte de terra. Já o nome Barroca Zona Sul é uma referência a um barranco que tinha no campo de futebol da portuguesa de Vila Mariana. Era lá que batuqueiros se reuniam para rodas de samba aos finais de semana. Mas agora a batucada é aqui nessa quadra e com direito a uma bateria turbinada que não tem só um, mas dois mestres de bateria. O Acerola e o Fernando, que são irmãos também. Qual a vantagem de ter uma liderança em dose dupla e por que vocês optaram por isso? Bom, a gente está na liderança da bateria há seis anos e a gente, assim, com a gente é irmão fica muito mais fácil, né, meu? Não é uma coisa tipo, a gente discute, briga, mas a gente resolve em casa, porque a gente é irmão, a gente é família. Com essa bateria a gente vai dar uma ousada um pouquinho esse ano aí, alguns breques diferenciados, paradão. A Barroca vem para esse carnaval com 22 alas e essa é uma ala coreografada. Então é aquele desafio de casar o passo com o ritmo, com a letra. E quem está à frente dessa ala é o Anderson e a Ângela. Tem um detalhezinho sobre eles, eles são quadrilheiros. Então, durante a época de festa junina, eles participam por todo o Brasil daqueles super campeonatos de quadrilha. A emoção que se liberta e a pele negra faz a gente refletir. Dá para trazer alguma coisa da quadrilha para o samba ou fica cada um no seu quadrado? Não sempre dá. Na verdade, é uma mesclagem, porque é a mesma coisa, né? A animação, a alegria do carnaval, o movimento junino é da mesma forma. O padrão, 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 o padrão. Esse tipo de coisa deixa a gente mais eufórico e, estando em grupo, a gente sente mais ainda, mais necessidade de dar o nosso máximo. Acho muito gostoso o lançamento. Nossa força, nossa luta, de tantas Terezas por aí, agora é um passo livre. Agora eles ficam livres, vamos curtir o carnaval. Caís, me conta o que essa fantasia maravilhosa representa. Ela representa os mestiços. No quilombo do Cariterê não tinham só negros. Tinham índios, caboclos e os mestiços, descendentes de espanhóis, que eles também eram usados como escravos. Já a Milena representa a ala dos espanhóis. O Brasil, ele era dividido em duas partes, pelo Tratado de Tordesilhas. Uma parte dos espanhóis e a outra dos portugueses. É isso que a gente vê aqui nesse mapinha? Exatamente, o costeiro dividido em duas partes, pelo Tratado de Tordesilhas. E ela representa a disputa pelo ouro no Mato Grosso, né? E o maestro dessa festa é o Everton. Todo mundo conhece ele como Cebolinha. E ele é o presidente mais jovem do Carnaval de São Paulo. Tem 33 anos de idade. Cebolinha, eu sei que você quis muito isso. Trabalhou muito por isso. E agora também está perdendo muitas noites de sono por isso, né? Responsabilidade muito grande, né? Então a gente está cinco anos na administração. E a gente promete bastante aí. A gente vai dar trabalho. Essa é a primeira vez que eu estou em uma escola de São Paulo. Eu sou maravilhada. Encontro! Ai, cara, sai. Acho que eu não saio mais aqui. É uma energia super positiva e muito legal. Eu gosto da cor, gosto da alegria das pessoas, do entusiasmo e da participação. A Barroca é tão maravilhosa que pode vir todo mundo, que o calor humano esquenta todo mundo. Tá aí, a Barroca Zona Sul abre os desfiles no Sambódromo na sexta, dia 21 de fevereiro. E aí, a Barroca Zona Sul abre os desfiles no Sambódromo na sexta. E aí, o funcionário já está super super positiva. E aí, o funcionário já está dançar, gente, é muito legal.